Na campanha do título, um treinador que foi contratado foi o Carlos Roberto Silva. Até então ele era um desconhecido, não era muito conhecido no cenário nacional. Qual você acha que foi a importância dele no título de 78? Eu acho que ele veio, né? Como ele é mineiro, né? Aquele jeitinho de mineiro, desconfiado, né? Mas também ele veio com uma intenção, né? Sabendo o que era o Guarani e ir para a vida dele de carreira como treinador. Eu acho que ele se encaixou muito bem com o Hélio Mafia, que era um jogador preparador muito conhecido, experiente, que trabalhou no Palmeiras antes, talvez tenha chegado a seleção, não lembro. E eu acho que deu certo, né? E eu acho que encaixou de tal maneira que eles fizeram um trabalho muito bem feito nessa comissão técnica com um grupo de jogadores, né? Que ele formou, vindo jogadores na base, que foi o caso do Careca, que acabou sendo, porque todo mundo sabe o que o Careca é hoje, né? E junto com alguns jogadores experientes que nós tínhamos na época, o Zé Carlos, o Neneka, então eu acho que foi de suma importância para a vida dele, né? Como treinador. E foi muito feliz demais, né? Acho que o primeiro ano que ele trabalhou aqui foi campeão brasileiro. Você sofreu uma goleada no Pará, de 5x1. Verdade, eu tinha me machucado. E esse momento? E eu nunca mais me esqueço, até hoje eu guardo aquele, chamavam ele de biraburro, era no centroavante que depois foi para o Inter de Porto Alegre. Ele fez os cinco gols. E eu estava, e os caras tinham pegado para comentar, para ser comentarista. Pô, fez 3x0, vou comentar o quê? E o time perdendo. Eu larguei tudo lá e fui embora. Mas depois daquele jogo, eu acho que alguma coisa mexeu, porque um time que nem tinha o Guarani, porque era assim, nós atacava, perdia. Eles desciam, faziam gol. Nós em cima, eles voltavam, faziam outro gol. Então foi uma coisa, isso não vai acontecer nunca mais na vida também. Entendeu? Mas isso foi até bom para nós, porque depois dali nós não perdemos mais. Difícil de explicar. É difícil de explicar, porque um time de porte médio, como era o Guarani, encarar nada mais, nada menos que até a final seis times candidatos à conquista do título, que nem foi o Inter, o próprio Vasco, enfim, Flamengo, Palmeiras. E a gente conseguiu superar todos esses. Então foi um negócio meio doido, cara, eu te falo, meio doido. Porque jamais acreditávamos que poderíamos ser campeões do Campeonato Brasileiro. Impossível. Primeiro, qualidade. Você não vai fazer um careca, um Edson, um Mauro, Deus que eu tenho, um Miranda, um Zenon, um careca, um Renato, com todo o respeito aos demais, um Bozó também não vai fazer outro. Então, quando eu vim para o Guarani, sabe, tem certas coisas na vida que você fala assim, não, eu vim para completar para o Guarani ser campeão. Porque da forma que eu jogava, eu caí como uma luva, sabe? E aí o Carlos Alberto, Deus que o tenha também, aí me chamava de jogador peladeiro. Porque onde estava a bola, eu estava junto. Então ele ficava doido. Mas eu fazia com o maior prazer e se aquele time tivesse condição de jogar hoje, eu faria tudo outra vez. Bom, a partida marcante para nós, né, daquele grupo de 78, sem dúvida nenhuma, foi a partida contra o Internacional em Porto Alegre. Foi ali que nós passamos a acreditar que poderíamos chegar muito mais longe. Porque no início da competição, jamais imaginaríamos que chegaríamos numa disputa de título, de campeonato brasileiro e que saísse vencedor naquela final. Então eu acho que a partida que realmente nos deu confiança, nos deu essa possibilidade de sonhar mais alto, foi aquele jogo contra o Inter no Beira-Rio, de Falcão, Caçapava, Batista, do time, que era o candidato para conquistar o título de 78. Esse é o jogo que todos aqueles grupos que você perguntava, eu acho que às vezes foi um jogo que marcou demais, que é muito mais comentado às vezes do que a própria final. Mas pelas circunstâncias que gerou aquele, né, o Inter era um time favorito. A gente sabe que um ano depois, quase mesmo, o time foi campeão brasileiro invicto. Agora pra você ter uma ideia como essa vitória foi importante. E pelo comentário da imprensa, no ataque de riso, e nós ficamos sabendo. E eu acho que esse jogo foi, não só a vitória, eu me lembro muito bem na volta, nós voltamos de avião, e parecia que a gente tinha ganho título. A festa que nós fizemos no avião, sabe, é coisa bonita. Eu até tenho algumas fotos. Então eu acho que foi o ponto fundamental de união, né, que a gente fala muito disso no futebol, entre a comissão, diretoria, jogadores, a própria torcida, ela nos ajudou bastante. E eu acho que o ponto forte, né, pra gente chegar onde chegamos, foi esse jogo do Internacional. Quando terminou o jogo aqui, quando o juiz apitou, eu queria ir pro vestiário. Tanto é que eu dei um pique que você nem imagina. Porque eu fiquei com medo de ficar pelado em campo. E o risco era grande. Porque o campo foi invadido, né. Tinha, acho que na época, era 16 mil pessoas, que não cabia muito. No Morumbi tinha mais de 100 mil. Então você tira uma ideia. A festa foi muito grande. Mas nós, sabe, na época, nós não... Ganhamos festejão, mas demora um pouco pra... Uma turma diz hoje, cair a ficha, né. Na época, pra nós, fomos campeão, ganhamos, beleza, né. A gente saía, comemorava, tudo. Mas demorou pra gente saber a importância que nós tivemos. Principalmente pra Campinas, na época, né. E pra nós, mesmo, individualmente. Sem ser campeão do Brasil, por um time que era considerado pequeno, do interior, isso nunca mais vai acontecer. Não tem como. O Guarani foi muito importante na minha carreira. Porque ele abriu as portas para que eu pudesse mostrar o meu futebol. E eu tive a felicidade de estar no momento certo, no lugar certo, pra ser campeão com o time do interior. E isso vai ficar marcado pro resto da vida. Eu falar do Guarani, o Guarani, o que foi pro Renato, né. Me deu a oportunidade de, quando o garoto vinha pra categoria de base, aquele sonho de ser um jogador profissional, o Guarani me deu essas condições, né. A oportunidade de ser campeão brasileiro, oportunidade de disputar uma Copa Libertadores pelo Guarani. Olha só quanta coisa aconteceu no Guarani em 79. e ser convocado pelo falecido Claudio Coutinho duas vezes pela seleção brasileira. Então tudo isso no Guarani.